Profissionais da educação, odontólogos e autoridades dos mais variados segmentos prestigiaram o evento promovido pela Uniodonto, uma das maiores cooperativas da área de saúde do país. O objetivo é proporcionar melhor saúde bucal aos educadores e estudantes do município. O objetivo hoje é mostrar para uma classe que é a parte da educação, as pessoas envolvidas na educação, um plano diferenciado para eles, ter um acesso à odontologia diferenciado. O professor a gente sabe que tem uma consciência, assim como os educadores, os alunos, uma consciência melhor de higienização bucal. Com isso a gente consegue fazer um preço bem menor por ser um sistema como a Uniodonto. Hoje composto por mais de 500 dentistas na cidade, clínica 24 horas, e agora esse ano estamos lançando ainda a clínica radiológica. A cooperativa tem no país 22 mil cooperados e 2 milhões e meio de beneficiários. Em Uberlândia, os números comprovam que a aprovação dos serviços também é grande. São 500 profissionais credenciados e 56 mil clientes. Para o presidente da Uniodonto, parcerias são fundamentais. Parceria é sempre fundamental. Então, com essa parceria, a prefeitura indicando para a gente, a gente mostrando o que ela pode ser feita hoje dentro da odontologia, que a gente pode prestar um serviço de qualidade para essas pessoas, essa parceria é muito bem-vinda. Dentre os parceiros que reconhecem e valorizam o trabalho da cooperativa, está a FIENG, Federação das Indústrias de Minas Gerais Regional Triângulo Mineiro. Com certeza, estamos muito felizes com essa parceria com a Uniodonto. Ela tem trazido ganhos para o trabalhador, ganhos para as empresas, e, portanto, isso cada dia que passa, nós temos aumentado, inclusive, o número de parcerias. Então, eu quero parabenizar toda a diretoria da Uniodonto por esse belo trabalho que tem atendido as reivindicações das pessoas que trabalham na indústria. A iniciativa de expandir o atendimento específico a estudantes e professores, de acordo com o prefeito de Uberlândia, Gilmar Machado, resultará por dimensionar o atendimento a esta área tão importante da saúde familiar. Eu acho que o sistema cooperativo, ele cresce hoje no Brasil, e nós precisamos, e a Uniodonto faz um grande trabalho em Uberlândia, e ela faz o complemento daquele trabalho que nós não conseguimos hoje realizar. O município tem feito um grande esforço na saúde bucal, mas a Uniodonto contribui e muito. E esse projeto agora é específico para a área dos profissionais da educação e também para os estudantes. Então, é uma contribuição fantástica que faz com que o nosso sistema público também sinta os reflexos, já que eles oferecem planos com condições muito melhores, e com isso realmente nos ajuda a atender uma população, porque a saúde começa pela boca.